Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui na madrugada, domingo para segunda, já são quase uma hora da manhã, já estive a orar, ler a Bíblia e agora quero aqui fazer a nossa leitura, a nossa meditação, na palavra de força, ânimo, de encorajamento para as nossas vidas e agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por nós. Então, meu Deus Todo-Poderoso, toma agora as nossas mentes, Senhor, e nos ajuda a entender e a compreender, Senhor, dá-nos a tua infinita sabedoria, Pai, para podermos entender e compreender e transmitir a sua palavra, Pai, porque o Senhor é aquele que nos dá liberalmente. Então, vamos ler aqui em Tiago 1, versículos 5, 6 e 7, que fala sobre a sabedoria. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e se ele é adado, peça-á, porém, com fé, nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado para outro. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Olha que sério, né? O Senhor nos diz para pedir sabedoria e pedir com fé, peça-á, porém, com fé, nada duvidando, porque o que duvida não recebe nada. Então, hoje eu estive a meditar nessa palavra, a meditar muito, muito, muito. Eu estive a ler também aqui a descrição dessa Bíblia, né? O comentário nesta Bíblia. Olha o que diz, olha que interessante essa Bíblia comentada. Diz assim, a sabedoria espiritual consiste em compartilhar da sabedoria divina. Ela é concedida pelo Espírito Santo, que nos guia, ela é concedida pelo Espírito Santo, que nos guia a toda verdade. A oração em busca de sabedoria é necessária, porque demonstra a nossa dependência da direção do alto. Por isso, se algumas pessoas não possuem, é porque não pedem. Portanto, quando possuímos a sabedoria que vem do alto, do Altíssimo, podemos avaliar a nossa vida e conduzi-la de acordo com a sua vontade. Depois eu vou deixar aí na descrição, você lê com calma, medita, porque isso é muito importante para a nossa vida. E hoje eu estive a pensar como é importante termos a sabedoria que vem do Senhor para tomarmos as nossas decisões, para não tomarmos decisões erradas. Uma coisa que acontece muito, às vezes pessoas nos pressionam para tomar decisões, e nós sabemos que aquelas decisões, de alguma forma, não estão de acordo com aquilo que nós acreditamos, entendemos, ou que pensamos naquele momento. Então, o que temos que fazer? Buscar do Senhor a direção, buscar do Senhor. Mais vale não tomar uma decisão, esperar, do que a gente tomar uma decisão errada. Pode parecer uma coisa simples, simples, mas aquilo pode mudar, de repente, o rumo daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, temos que tomar muito cuidado e tomar as decisões e pedir sabedoria, não é? A palavra do Senhor diz, se nós pedirmos sabedoria, Ele dá liberalmente, e esta sabedoria é justamente para dependermos dEle, é justamente para entendermos a vontade dEle. Claro que Ele quer nos dar essa sabedoria, claro que sim, precisamos dela mais do que tudo, mais do que tudo, principalmente nos dias de hoje, para não nos deixarmos levar por situações que podem, sabe, ser ruim para nós no futuro. Às vezes, naquele momento parece bom, mas no futuro não vai ser bom. Deus tem sempre o melhor para nós, sempre, 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 ainda que não pareça, ainda que naquele momento pareça que nós estamos perdendo. Às vezes, vai ter situações que podem parecer uma perda naquele momento, mas no futuro a gente vai ver que foi ganho, né? E então, vamos agora orar e pedir a Deus essa sabedoria que vem do Senhor, nas nossas mínimas decisões, nas decisões mais básicas da nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, o Senhor sabe que nós dependemos do Senhor para tudo, nós precisamos dessa sabedoria infinita, meu Deus, dessa sabedoria que vem do Senhor nos mínimos detalhes. O Senhor sabe que de nós mesmos não temos essa capacidade de tomar decisões, meu Deus, não queremos ser pressionados, nem manipulados, meu Deus, em situação nenhuma, em circunstância nenhuma, meu Deus, queremos única e exclusivamente a sabedoria que vem do Senhor, que não nos deixa ser manipulados, Pai, de forma nenhuma, que não nos permite ficarmos refém de nenhuma situação, de nenhuma pessoa, de nada aquilo que não seja bom para nós, seja nos nossos negócios, seja na nossa vida espiritual, seja sentimental, seja familiar, seja profissional, seja financeiro, meu Deus, entra agora com sabedoria, meu Pai, dá-nos a direção, meu Deus, que nós precisamos, Senhor, principalmente a sabedoria para entender a Tua Palavra, entender a Sua vontade, meu Deus, nós nos humilhamos diante do Senhor nesta noite, Pai, nesta madrugada, para nos colocarmos completamente na Tua dependência, meu Deus, para que o Senhor venha nos dar, Senhor, esta direção, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu quero clamar, meu Deus, sobre as nossas vidas, nossas famílias, nossos negócios, todos nós que estamos inscritos aqui neste canal, meu Deus, as nossas famílias, nossos filhos, nossos negócios.